Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, no último vídeo de guia aqui do canal, nós falando sobre um grupo de ideias, um grupo de ideias novativos, vou deixar o link na descrição, eu vou deixar o link aqui em cima no cardzinho pra vocês, se você quer dar uma revisitada lá, e hoje nós vamos falar sobre mais um grupo de ideias, então fique ligado aí, não perca o vídeo, galera. Galera, o último vídeo foi muito sucesso, vocês receberam muito bem, eu agradeço demais, e eu já vou pedir pra você o seguinte, se você tá gostando do guia, já desce aqui, deixa aquele like, se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho, tem muito conteúdo de Europa Universalis 4, que eu crio aqui praticamente todos os dias pra vocês, tudo bem? Hoje, nós vamos falar sobre mais um grupo de ideias, galera. O grupo de ideias que nós vamos tratar hoje é o grupo de ideias diplomáticos, tá? Em particular, é um dos grupos que eu mais gosto, e eu já vou explicar pra vocês o porquê, pra mim é um dos grupos mais fortes de ideias que tem aqui dentro do Europa Universalis 4. E galera, lembrando, tá? Isso aqui é toda uma playlist de guias, eu falo sobre combate, comércio, eu estou tratando de ideias, enfim, eu quero trazer vários assuntos pra esse guia, e eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários, qual assunto você gostaria pro próximo episódio de guia? O que você gostaria que eu falasse? Mais um grupo de ideias específico? De algum outro assunto dentro do Europa Universalis 4? Deixe aqui nos comentários que eu posso atender o seu pedido, inclusive eu já atendi alguns aí, tá galera? E também eu vou deixar o card aqui em cima, pra playlist de guias aqui do canal, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, deixa eu começar a falar um pouquinho sobre o nosso grupo de ideias aqui, ideias diplomáticas. Primeira ideia, eu vou seguir o mesmo modelo, tá? Se a ideia é boa, ela entra como score, se ela não é boa, ela não entra como score. E depois nós olhamos a política, se ela tem boas políticas, então ela ganha 2 pontos no score total, se não, ela não ganha pontuação nenhuma das políticas, tudo bem? Então o total aí é 10 pontos, vocês já sabem disso, mas eu só tô relembrando, então vamos lá galera. Primeira ideia, foreign in bases, não sei falar isso, que dá um diplomata a mais. Galera, pode não parecer, tá? Mas um diplomata a mais no jogo faz enorme diferença. Por quê? Porque às vezes você não tá conseguindo fabricar clans o suficiente ao seu redor, nos seus inimigos, porque você não tem um diplomata, aí você acaba escolhendo um pelo outro, aí aparece uma oportunidade e tudo mais. Então tem isso, questão de fabricar clans. Às vezes você não pode deixar uma spy network subindo, né? Pra quem não sabe, quando você sobe a spy network, quanto mais spy network você tem numa nação, maior a sua velocidade de siege, você ganha um pouco de siege ability naquela nação, e também você diminui o impacto de tomar províncias daquela nação. Então vale muito a pena você sempre manter uma spy network acima, né? Principalmente naqueles inimigos que você pretende de fato atacar. E também, galera, tem a questão de você melhorar relações. Melhorar relações com países que estão te vendo, que estão meio out-rated com vocês, que a expansão agressiva tá alta com eles, aquelas nações que você pretende se aliar. Então, assim, um diplomata a mais faz enorme diferença. E na minha opinião, tá? Essa ideia aqui entra sim no meu score. Eu gosto muito de ter um diplomata a mais, nem que seja pra colocá-la no automático, pra ele melhorar a relação com os países vizinhos, mas só de você ter isso, eu acho que vale muito a pena. Eu valorizo muito um diplomata a mais. Então, isso aqui com certeza ainda é verdade. Relações diplomáticas. Aqui é o cabinet, né? Relações diplomáticas antigamente eram mais valorizadas. Por quê? Porque hoje, dentro do jogo, você tem várias mecânicas que te dão relações diplomáticas. Antigamente você não tinha. Essas novas mecânicas vieram com a DLC Emperor, tá? Inclusive, eu explorei algumas na nossa campanha de um. Eu também vou deixar o card aqui em cima. E, galera, eu simplesmente acho uma relação diplomática a mais extremamente poderosa, tá? Porque uma relação diplomática a mais significa um vassalo que você pode ter a mais, né? Ele sempre vai entrar nas guerras com você e vai contribuir com exércitos e tudo mais. Ou então, mesmo um aliado pra te proteger contra coalizões, coisas desse tipo. Então, eu sinceramente acho que relações diplomáticas é uma coisa extremamente poderosa do jogo. E você poder ter uma a mais é muito, muito, muito OP, tá? A DLC, ela colocou alguns mecanismos. Você pode ter relações a mais. Eu cheguei a ter, sei lá, acho que oito relações na campanha de um, galera. Então, eu acho isso extremamente forte. É muito forte mesmo, tá? Então, isso aqui com certeza também entra. De novo, né? Grand Banquets. Mesma coisa, galera. Um diplomata a mais. Então, assim como essa aqui entrou, essa aqui também entra. Isso aqui não tem nem discussão. 25% a mais de Improved Relations. Benign Diplomats. Galera, isso aqui é muito OP, tá? Isso aqui é muito forte. Improved Relations, sempre que você ganha porcentagem a mais, isso aqui é extremamente forte, galera. E por que que isso é tão forte? Por que que eu considero tão forte? Improved Relations, pra quem não sabe, isso aqui vai te dar um bônus na quantidade de relações que você melhora com uma nação por mês. Você coloca o seu diplomata lá e ele vai melhorar a relação com aquela nação. Ela tem um base lá, que se não me engano é 3. Se não me engano, galera. E isso mais o Improved Relations que você tem. Então, se é 25%, você teria ali mais ou menos um quarto desse 3 aí. Então, você não vai melhorar só 3. Você vai melhorar 3, alguma coisa por causa desse um quarto a mais. Vamos supor que você tem 50% a mais de Improved Relations, quer dizer que você vai melhorar de 4,5 por mês ao invés de 3. Então, é simplesmente muito forte. Só que o principal de Improved Relations não é isso, galera. O principal não é isso. Obviamente, isso é muito forte. Você vai melhorar as relações mais rápido com as nações. Isso, por exemplo, já tira um pouquinho do impacto que um diplomata a mais faz. Só que, olha só. Improved Relations, a principal coisa dele que torna isso tão OP é que ela diminui, na verdade, ela aumenta a quantidade de Expansão Agressiva que você queima com outras nações por mês, tá? Deixa eu fazer uma demonstração aqui. Olha só, galera. Eu vou declarar uma guerra aqui, sem causas velhas, para eu ganhar Expansão Agressiva com algumas nações, tá? Então, eu vou declarar aqui, só para vocês verem. Isso aqui é só para demonstrativo. Nesse momento, eu tenho 39 de Expansão Agressiva e eu queimo 2 por ano, tá? O base é 2, tá? E se você olhar na minha nação, provavelmente ela não tem Improved Relations nenhum. Tomara que tenha um Advisor de Improved Relations aqui. E tem, tá? Então, olha só. Estou queimando 2 por ano, tá vendo? 2 pontos apenas de Expansão Agressiva por ano. Mas quando eu coloco um cara de Improved Relations aqui, esse aqui dá 20% a mais, tá? Eu começo a queimar 2.4, tá? Então, se eu tenho 25% a mais, na verdade, eu vou queimar 2.9. E se você vai somando esses bônus, daqui a pouco você está queimando ali 5, 6 pontos de Expansão Agressiva por ano. Isso é muito poderoso dentro do jogo, né? Isso te permite jogar Wide, que é a forma que eu mais gosto de jogar. Então, assim, disparado, tá? Improved Relations é uma ótima ideia sempre, tá? Sempre. Então, definitivamente entra também. Reputação Diplomática mais 2. Reputação Diplomática é bom. Então, não é aquela coisa maravilhosa, mas dependendo do que você está fazendo dentro do jogo, se você está nação pequena, está querendo conseguir aliados, está querendo anexar as coisas mais rapidamente e tudo mais, faz extrema diferença você ter relações diplomáticas a mais, tá? Diplomática... Reputation, perdão. Então, eu... Ainda mais que um bônus de mais 2, geralmente todos os bônus de Reputação Diplomática é mais 1. Mais 1, mais 1, mais 1. Mais 2, para mim, é bem considerável. Isso aqui também entra, tá, galera? Para quem não sabe o que é Reputação Diplomática, isso fica aqui, ó. Isso mostra aqui, ó. Mais 1 aqui, tá vendo? Se eu pegasse um diplomata, por exemplo, que me desse em relação diplomática, aquilo ali ia para mais 2. Se eu pegasse aquela ideia, isso aqui iria para mais 3, né? E assim vai, tá? Então, Reputação Diplomática eu considero bastante, principalmente porque quando você vai tentar uma aliança com alguma nação, ela considera a Reputação Diplomática, tá vendo? E outras ações diplomáticas também, sempre as nações consideram a sua Reputação Diplomática. Então, mais 2 pontos que eu considero bem favorável e eu acho que também entra. Flexible Negotiation. Galera, isso aqui provavelmente é a melhor ideia do Grupo Diplomático, tá? Provavelmente. E quando eu digo do Grupo Diplomático, não do grupo, desse grupozinho que é, é de todo o grupo mesmo, tá? De todo o grupo mesmo, provavelmente isso aqui é a melhor ideia de todo o Grupo Diplomático aqui. Por que, galera? Província War Score 20% significa o seguinte, olha só. Quando você clica numa província aqui, tá? Ela te mostra a quantidade de War Score que você vai ter que gastar para pegar essa província. O que isso quer dizer? Quer dizer que em uma guerra com os Bambelucos, eu vou gastar 21% de War Score para conseguir dominar essa província aqui. Olha só. Olha Constantinopla. Gasta 33%, tá vendo? 33,93% na verdade. Deixa eu fazer um comando aqui. E... Pra que... Ah, eu só vou poder mandar no próximo mês. Então deixa pra lá. Mas em um tratado de paz, tá? Eu tenho 100... Igual com os bizantinos aqui nesse momento, eu tenho 100% de War Score. Se eu fosse fazer... Se eu fosse fazer um tratado de paz com ele, eu gastaria 34 desses 100% pra pegar simplesmente Constantinopla, tá? É... Só que se eu tenho um desconto de 20% aqui, isso aqui eu iria gastar o quê? 20... 27, 26, alguma coisa? 27, alguma coisa assim, né, galera? Então 27 pontos ao invés dos 33. Então repara que isso simplesmente permite conquistar mais províncias. É básico assim, tá? É básico assim. É importante lembrar que isso não tem impacto na expansão agressiva que você toma, tá? A expansão agressiva, ela continua a mesma. O cálculo não é de... 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 De Província War Score que entra na expansão agressiva. Contudo, você consegue conquistar mais províncias pagando menos. Ou mesmo, você pode simplesmente ainda ficar meio que limitado ali pela expansão agressiva que você consegue consumir no momento. Ah... Só que você pode aproveitar os pontos de War Score que sobraram pra pegar dinheiro, pra pegar War Reparations e outros pontos assim, que vai te dar uma extrema vantagem. Isso aqui, galera, é insano, tá? Isso aqui deveria entrar duas vezes de tão insano que é essa ideia aqui. Última ideia, Diplomato Tecnológico com os menos 10%. No geral, eu adoro ideias que... que dão desconto diplomático. Contudo, galera, pontos diplomáticos dentro do jogo não são tão... não são tão importantes assim. De verdade, tá? De verdade. Ah... Pontos diplomáticos só vão ser extremamente importantes se você tiver... fazendo uma run onde você quer fazer one culture, né? Uma única cultura em todas as províncias. Daí, pontos diplomáticos são extremamente valiosos. Daí, isso aqui eleva muito o valor. Mas, sinceramente, 10% de desconto em tecnologia diplomática eu não considero tão favorável. Ah... é um desconto de pontos monárquicos. Os pontos monárquicos são extremamente necessários, são os bens mais valiosos. Mas pontos diplomáticos não são tão valiosos assim. Então, eu não considero, tá? Diplomatic Corps, eu não considero, não considero que entra, não acho que vale a pena. 10% apenas dos descontos nas tecnologias é meio mé, tá? Meio mé. Não entra, não. E quando você completa todas as ideias, você ganha isso aqui que diminui o impacto de estabilidade em ações diplomáticas, tá? O que isso quer dizer, galera? Quer dizer, por exemplo, que quando eu declarei ali uma guerra, uma guerra sem causas belas, né? Eu perdi dois de estabilidade. Vocês repararam isso, né? Se eu declarasse essa guerra tendo completado as ideias diplomáticas, provavelmente eu perderia um, se não me engano. Vamos testar? Um segundo, galera. Galera, olha só. Vamos testar juntos aqui, tá? Primeira coisa. Tem uns diplomatas aqui pra eu pegar. Vou pegar esse diplomata. Vou pegar uma relação a mais, tá? Vou pegar aqui mais um diplomata. E agora, olha só. De novo, só pra recapitular. Improve Relation, certo? Mais 25%. Eu estou queimando nesse momento 2.4% de expansão agressiva por ano. Quando eu pegar isso aqui, aquele 2.4 ele vai virar o que, galera? Vamos dar uma olhada aqui. 2.9, tá vendo? Então isso vai subindo, isso vai escalando. É muito forte isso, galera. É muito forte você queimar ao invés de 2 pontos, você queimar 3. Ao invés de 3, você queimar 4. é extremamente poderoso. Até porque a expansão agressiva é o que mais segura nesse jogo, tá? Vamos colocar o restante aqui. Repetuação diplomática também. De novo. Quando eu olho aqui pra fazer aliança, por exemplo, Otomano, Otomano, Diplomatic Repetition, tá ali mais 5 bônus, certo? Se eu pegar isso aqui, vamos ver pra quanto vai o bônus. O bônus foi pra mais 15. Então isso aqui pode ser a enorme diferença entre você conseguir uma aliança ou não, tá? Então por isso que vale tanto a pena assim o grupo de ideias diplomáticas. De novo, province war score aqui 33%. Então se eu pegar essa ideia aqui de 20% a menos, vamos dar uma olhada no quanto que ficou. Ficou em 27%. Então, outra coisa fenomenal, maravilhoso. De novo, galera. Quando eu completo o grupo de ideias, diminui o impacto de estabilidade nas minhas ações diplomáticas. Por exemplo, quando eu declarei a guerra sem causas velhas, eu perdi 2 de estabilidade, certo? Deixa eu subir minha estabilidade. Eu perdi 2 de estabilidade e ganhei 2 de war exaustion também, né? Importante falar disso. Vamos esperar o dia passar aqui. Na verdade, eu só posso declarar no próximo mês, certo? Um segundinho, galera. Olha só, galera. Se eu fosse declarar uma guerra aqui, ó. Agora eu vou perder 1 de estabilidade e 1 de war exaustion, tá? Então, tem tudo isso aqui. Além disso, se não me engano, se eu vou conquistar territórios, se eu vou tentar conquistar territórios onde eu não tenho causas velhas, eu também tenho uma quantidade de pontos diplomáticos que eu vou pagar. Eu acabei não mostrando isso. E quando eu pego essa ideia aqui, tá? Quando eu pego essa ideia, quando eu completo o grupo de ideias diplomáticos, esse impacto de pontos diplomáticos que eu estou gastando pegando mais territórios ou exigindo coisas no meu tratado de paz, por exemplo, como, por exemplo, liberar isso aqui, se não me engano, esse impacto aqui também é diminuído, tá? Então, é isso, galera. Simplesmente, é um grupo de ideias insano. vamos dar uma olhada agora nas políticas. Primeiro, combinado com ideias ofensivas, dá mais um de reputação diplomática e 50% a mais de Mercenário Manpower. Eu, sinceramente, não consigo avaliar direito Mercenário Manpower a mais, tá? Até porque todas as vezes que eu usei Mercenários dentro do jogo na nova DLC, não fez tanta diferença assim, eu nunca consegui zerar o Manpower dos Mercenários, até onde eu me lembro, ou pelo menos de uma forma que seria prejudicial pra mim. E um a mais só de reputação diplomática é OK-ish. Não considero uma política insana, talvez se você pegar ali ideias diplomáticas e logo em seguida ideias ofensivas, você possa ativar isso aqui, mas você vai trocar mais pra frente. Pra mim, é meio meh essa política, não é uma política excelente, tá? Com ideias aristocráticas. Você tem diplomata mais um, e leaders without upkeep mais um, tá? Olha só, galera, aí a gente já tem que começar a pesar as coisas. Somente com ideias diplomáticas, você já ganha dois diplomatas, né? Se você é um império, você tem três diplomatas, então no total você tem cinco diplomatas. Você pode até querer mais um, é OK, OK, só que daí já começa a ficar demais. Quanto mais diplomatas você vai adicionando, menor vai ficando a importância dos diplomatas. Não sei se vocês conseguem entender isso, né? Então, assim, é outra ideia que é OK, se você pegar ideias diplomáticas e logo em seguida ideias aristocráticas, você pode até ativar isso aqui, mas também é uma coisa que eu acho que você pode mudar mais pra frente, né? Além disso, líder de down do upkeep é meio mental, então nem considero na conta. Com ideias administrativas, mais um diplomata e menos 15% de manutenção de mercenários. Aqui a coisa começa a ficar interessante por causa do desconto de dinheiro, mas também entra na mesma ideia aqui. Se você pegar diplomático e depois administrativo, você pode habilitar isso aqui, ter um diplomata a mais pra fazer as suas ações e tudo mais, e ainda descontar, ter desconto na manutenção de mercenários se você estiver usando mercenários. então aqui começa a fazer algum sentido, só que de novo, também é uma política que você vai ativar, só porque você não tem nada ainda e você não paga nada pra ativar a primeira política, mas depois você pode trocar isso. Também não é uma coisa que você vai manter aqui, pelo menos na minha opinião não é necessário manter isso. Com ideias de quantidade, tá? Da land force limit mais 10% e mais um de reputação diplomática. Mesmo esquema, galera. 10% a mais de land force limit é bem meh. E diplomate de reputação apenas mais um é ok, dependendo do que que você está fazendo na campanha, se você está jogando uma campanha onde você quer virar líder do HRE, coisas desse tipo, vale a pena, só que é muito situacional, eu também não acho que é uma ideia, que é uma política excelente. Com ideias econômicas, que você tem 15% a mais de taxa, que é um bom boost, é excelente, não é maravilhoso, é um boost ok, mas você tem menos 0,05 pontos na mudança de autonomia mensal. Galera, isso aqui eu acho insano, tá? Isso aqui eu acho bem insano, pra falar a verdade. Eu acho que isso aqui é um dos maiores boosts que tem, se não me engano, acho que nem deias... É, a própria ideia econômica da 0,05, se você ativa isso, você já vai ter 0,01, tá? Aliás, 0,01, é isso, né? 0,01, tá certo? 0,01, na verdade, né? Então, é extremamente insano, tá? Eu tô procurando o grupo de ideias diplomáticas ali. E eu acho bem insano essa política aqui, eu acho que é uma política que pode sim ficar ativa, ela te dá mais dinheiro, ela diminui o autonomia das províncias, quer dizer que quando você conquista uma província nova, por exemplo, você faz o core ali e tudo mais, menor vai ser o tempo que você vai esperar para, de fato, tirar para o vento daquela província. Então, eu acho isso aqui bem insano para falar a verdade. Com ideias defensivas, que dá um diplomata a mais e uma relação diplomática a mais. Isso aqui eu também acho insano, ideias defensivas é um grupo de ideias que é possível pegar em quase toda a RAM. Então, isso aqui eu acho insano, isso aqui também eu acho que é uma coisa que dá para ficar ativo. De novo, eu valorizo muito relação diplomática e de quebra você ainda ganha um diplomata a mais. Então, aqui faz sentido. Com ideias inovativas, que te dá 10% de desconto nos advisors e um de reputação diplomática. Mesmo esquema das outras ideias, você pode ativar de início, mas é bem meia também. Com ideias navais, a gente pula porque ninguém pega as ideias navais. Com ideias de qualidade, que dá monthly war exalt 0.05 e um de reputação diplomática a mais. Isso aqui é insano, galera. É insano, tá? Você tem monthly war exalt no negócio, o negócio fica insano. É bem assim. Isso aqui vale muito a pena. Isso aqui é uma das coisas, se você pegar ideias de qualidade, você pode deixar seu criativo tranquilamente, sem pensar duas vezes. Com ideias religiosas, insano também. De novo, aqui aparece um negócio que se chama Religious Unit. Isso aqui é muito forte e de quebra a gente te dá um dimensionário strength que te ajuda no poder de conversão das províncias. Um, na verdade, Religious Unit ele aparece aqui, galera, tá? Religious Unit ele aparece aqui, tá? Isso aqui é sua unidade religiosa. Unidade religiosa, quando ela tá em 100%, você não ganha National Unrest de graça por causa disso, por exemplo, tá? Nem Step Coast, nem Corrupção, nem nada, tá? Agora, quando ela começa a baixar de 100%, igual aqui tá em 94,9%, eu ganhei um pouquinho de National Unrest ali, eu ganhei um pouquinho de Step Coast, eu ganhei um pouquinho de corrupção por conta disso, então, quanto mais unidade religiosa, melhor. E fora o seguinte, pra você ter o máximo bônus de absolutismo, lá na era de absolutismo vai se preocupar com isso, vindo da sua unidade religiosa, você precisa de 100%, tá? 100% ou 115 vai te dar 5 pontos de absolutismo máximo do mesmo jeito. então você precisa de 100%, pelo menos. Então, e conforme você vai expandindo, você vai conquistando novas províncias, provavelmente você vai conquistar províncias de outras religiões. Então, bônus desses tipos aqui, que te dá unidade religiosa, é extremamente insano, extremamente necessário, principalmente pra quem joga wide, pra quem quer buscar woodcon, coisas desse tipo. Então, na minha opinião, insano, tá? Uma das melhores políticas do jogo, com certeza. quase que necessário, caso você vai fazer o World Concourse, principalmente com religiões que são um pouco menos difundidas, tá? É quase que necessário essa política aqui. Com ideias humanistas, 20% de Improved Relations e um de Max Promoted Culture. Galera, Max Promoted Culture é bem meh, pra ser muito sincero, tá? Só que Improved Relations mais 20% vale muito a pena e fora o seguinte, se você pegar ideias humanistas, com ideias diplomáticas, olha só, olha o combo. Com ideias diplomáticas, você tem um total de 25% a mais de Improved Relations. Com humanistas, se você pegar ideias humanistas, você tem aqui mais 30%. E se você ativa essa política, você pega mais 20%. então no total, no total, você tem 75% a mais de Improved Relations. É insano, tá? É insano. Eu já expliquei pra vocês o que Improved Relations faz. Então, isso aqui também é ridículo de forte. Um dos melhores combos que existe é ideias diplomáticas e humanistas, tá? Então é assim, disparado. com ideias plutocráticas, te dar familiar advisory chance, irregular legitimacy, election cost, etc, etc. É meh. É extremamente meh. É muito... É ruim, na verdade. É meh meh. É ruim. E com ideias de expansão, te dar 10% a mais de Global Trend Power e 1% de Reputação Diplomática é outra coisa meh, tá? E fora que ninguém pega ideias de expansão e simplesmente não vale a pena. Galera, então, né? Eu acho que as políticas diplomáticas entram, apesar de não ser tantas políticas que são boas, as políticas que são boas elas são insanas e além disso é combo com boas outros grupos, bons outros grupos de ideias, tá? E vocês vão ver o porquê depois, assim, quando a gente chegar naqueles outros grupos, tá? Então, na minha opinião entra sim. Então, se você considerar tudo aqui das ideias diplomáticas, a única coisa que não entra no score é Diplomatic Corps, de verdade. Então, quase que nota máxima aqui, para as ideias diplomáticas, simplesmente insano, é um dos melhores grupos de ideias disparado aqui dentro do jogo, com certeza. E eu recomendo para você... Esse grupo de ideias, além do mais, tá? Ele cabe em quase qualquer run. Quase tudo que você vai fazer no jogo, ideias diplomáticas cabem. Então, por isso que eu acho muito, 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 muito forte. E, além do mais, ele é um grupo de ideias que consome pontos monárquicos diplomáticos, que, como eu já disse para vocês, é um tipo de pontos monárquicos que não faz tanta diferença assim. Na escala de importância aqui, ele é o menos importante dos três pontos monárquicos. Com certeza, galera. então, é um grupo de ideias insano, nota nove, que você gasta o ponto monárquico menos importante. What the fuck, galera? É simplesmente insano pegar esse grupo aqui. Não tem porquê não. Eu não sei se vocês entendem esse meu ponto, tá? Galera, eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Nota nove para o grupo de ideias diplomáticas, para ver os melhores grupos que tem aqui dentro do Europa Universalis 4. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários também, sobre o que você gostaria de saber no próximo vídeo de guia, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Aquele abração do ar e até mais. Tchau, tchau.